Fala meus queridos amigos bem rapidão esse vídeo aqui hoje iniciou o tratamento com a imunoterapia certo não gravei nada para vocês lá porque eu tomei primeira vez no protocolo e tal aí realmente não dá para fazer muita coisa para vocês certo então já foi já tomei a primeira dose da imunoterapia Pembrolizumab até o furinho aqui ainda no braço e vai ser de a cada 21 dias bom então cheguei hoje na hora do almoço praticamente de uma hora doze horas uma hora da tarde por aí não sei na hora do almoço Oi e aí não mexi moto não fiz nada né o quadro tá sendo pintado eu não ia pintar o quadro mas aí olhei para cá olhei para lá pintura original ainda preta mas tava com as marcas sabe e eu não acho justo e é a moto toda revisada Zinha tudo top e tal eu não acho justo aí resolvi pintar certo eu mandei fazer o preto negro sem verniz e não vai ser aplicado vai ter peú se não me engano mas não vai ser vai ser vernizado vai tá pronto pintar e pronto só espera E aí e é isso né o quadro vai ficar legal balançar ficar legal E aí E aí e umas coisas vão mudar por aqui certo eu tive um uma conversa com eu morri engasgado agora eu tive uma conversa agora com na hora do tratamento lá não com médico mas com uma enfermeira e por ordem no médico e desculpa gente eu tô o cara negócio a minha garganta ainda agora E aí é o seguinte o negócio de moto eu vou mexer vou continuar mexendo a moto sendo que com um pouquinho mais cuidado porque a gente tá esperando esse mês para saber qual vai ser da imunidade né se a imunidade vai ficar alta essa imunidade vai ficar baixa e geralmente a imunidade ela cai certo então não posso dar certas bobeira por aí eu vou eu acredito que eu devo começar a voltar a gravar treinamento para vocês porém não vai ser a grosso modo só jogar um steak um de treino porque realmente dessa vez eu não posso dar muita só para o azar e vou ver se mudou horário enfim eu vou estudar o que eu vou fazer e reação gente como foi hoje eu não sei amanhã e tal nos primeiros dias mas até agora tô de boa não tô sentindo nada tá tudo tranquilo e eu espero que continue certo e é isso eu vim aqui nesse vídeo só para pedir vocês um pouquinho paciência porque começou agora uma nova fase e eu não sei o que aqui como é que funciona essa nova fase né eu só fico sabendo das coisas assim na lata então já pedi uma porrada de exame de novo porrada de exame de sangue e e daqui a 21 dias segunda dose da imuna né então uma já foi vamos para a segunda e eu vou atualizando vocês aqui a respeito da moto gente a bronzina chegou é as bronzinas chegaram e quando eu for montar vou mostrar uma bronzina para vocês e já vou adiantando o resto das coisas e eu mudei um pouquinho plano aqui eu queria fazer o vídeo para vocês da montagem dessa moto eu queria fazer assim tudo minucioso sabe colocar a câmera no canto tentar apoiar ela num canto e fazendo assim tudo passo a passo mas eu acredito que isso não vai rolar não e não vai rolar a gente porque tem essa questão da liga tem essa questão da imunoterapia minha cabeça tá começando a dar um nó e assim eu não dá pra eu não vou conseguir me concentrar e tá fazendo tudo o que der para eu fazer eu vou fazer a montagem da moto eu vou passar para vocês agora sim tá me matando para colocar câmera na posição ângulos tal aquela coisa gente eu não vou perder tempo com isso vou colocar na posição que deu para pegar fazer um time-lapse vou montando e é isso e é isso beleza lembrei de falar isso para vocês vocês agora e eu falei no vídeo passado aí que eu ia falar referente a imunoterapia e as mudanças de plano pois é a gente tá uma das mudanças de plano da moto é isso é que eu tava pensando em fazer um negócio aí já já mudou tudo né chegou medicamento e vai para geladeira e eu comecei a ficar insegura e para não mexe mais com a moto aí fui para a liga cheguei na liga era para guardar o medicamento e aí terminou que não guardou já foi detonando na ver então é um nó sabe gente é um nó e eu prefiro realmente mudar os planos tá tava querendo fazer a pintura na moto aí eu não era nem para contar a com vocês mas já não vou fazer mais então eu conto eu manter eu ia colocar transformar a moto na original né colocar as partes prata que que tem na moto cara não acho que é chumbo voltar a ser branca mas aí eu deixei quieto ainda vou estudar esse negócio se dá se não dá eu vou ainda se assinar para ver se isso vai vai dar bom certo por enquanto eu tô com outra frequência do pensamento e é eu vou atualizar vocês hoje como é que tá o que o que o que está acontecendo com a moto gente a moto toda pré-lubrificada né tive que desmontar de novo o a mesa da moto continua engraxada tudo vou ter que voltar a colocar graxa no pescoço né mas o resto rolamento tá tudo em bem e sacado né com a graxa com tudo quando voltado a pintura e eu vou passar graxa ali no lugar de novo coloco tá resolvido aí gente a ideia é eu fazer uma pré-montagem mas não torque a moto certo vou fazer uma pré-montagem mas não vou torque a ela é porque tá tá começando a ocupar espaço naquele quartinho lá que eu mostrei para vocês certo e eu não sei ainda se eu gravo essa pré-montagem é porque que eu não sei porque assim fica um negócio assim bem vago sabe a pré-montagem tá fica vago mas eu tenho medo de não gravar eu tenho medo de não gravar isso aí e tô conversando a vapor e terminar que eu não grave mesmo aí eu perco as duas coisas que eu vou só aparecer com a moto torquendo ela né aí não é interessante eu vou pensar se eu gravo ou não e montando não vou torquear como eu falei para vocês não é objetivo torquear o objetivo é apenas esvaziar um pouco quarto e nesse meio termo tão indeciso ver se eu mexo no amortecedor eu não tenho ainda ferramenta para mexer no amortecedor no dianteiro eu sei que eu tenho que tirar aquele vazamento ele tá estourado lado esquerdo não vaza muito óleo mas vaza eu tenho que fazer esse trabalho mas eu não tenho ferramenta para fazer isso não estou preparado no momento para mexer naquele amortecedor aí eu não não queria também deixar a moto arriada né no chão queria colocar os amortecedor no canto então é todo um todo um rolê o traseiro tá pronto tá tudo pronto sem engraxado como eu falei para vocês a balança assim que chegar já voltar com a graxa ali já vou deixar tudo já no ponto né e aí o rapaz falou para mim o seguinte mas lá para o sexto é não seja amanhã lá para segunda-feira tu já começa a tu já pode mexer no quadro mas agora por enquanto mexe não porque essa tinta ela é bem chata só pode ser que fique marca tal deixa quieto é assim eu vou fazer né amanhã um quadro deve estar vindo ou então hoje à noite ainda ele me prometeu trazer e aí eu vou estudar como é que vai ser feito isso aí certo então vai rolar uma pré-montagem para desocupar o quarto deixar moto toda bonitinha não sei ainda se eu vou colocar a instalação na moto tem que fazer um trabalho de sacar o parafuso né eu quebrei o parafuso ficou uma parte do parafuso dentro tem que tirar esse parafuso e aí eu tô com medo gente porque assim eu não dizem eu sou muito muito ruim de fazer isso eu tenho medo de fazer detonar o negócio entendeu eu tenho medo se eu tenho muita segurança de meter a broca ali que eu tenho muita força gente não é por nada não a verdade tem que ser dito e eu também tacar a força ali eu não tenho muito jeito com furadeira eu sou meio ruim para essas coisas e acabar botando a perder pintura tudo né e enfim eu vou ver como é que eu faço para sacar e aqui também não tem muita gente tem confiança para fazer esse trabalho tem muita gente aqui que eu não confio muito vamos fazer a extração do parafuso amanhã quando chegar amanhã quando chegar não perdão vamos fazer a extração do parafuso é e vamos começar a pré-montagem e vocês vão olhando eu espero vocês entendam o que tá que tá rolando né não é quimioterapia gente melano não funciona com quimioterapia nem com radioterapia só imuno então tem um processo de imunoterapia vai ter gachas vai ter exame vai ter a porra toda e eu espero que vocês tenham paciência entenda essa fase deixem de criticar nos comentários a cara fez isso cara não fez aquilo cara não sei o que o cara sabe gente eu tô fazendo tudo nas minhas condições e outra coisa não posso ficar sem moto certo já tô começando a ficar perreado porque eu tô sem moto e eu não aguento ficar sem moto então eu prefiro botar ela para rodar sabendo que pode ser que tem alguns riscos de algumas coisas por alguns motivos que no próximo vídeo eu venho falar vocês certo as bronzinas estão comprados o virabrequim já está aí a biela já está comprada o pistão já está comprado ai senhor válvula já estão estão compradas agora falta pouco é tentou de válvula junto tá eu tô muito pensativo se eu coloco uma junta nova ou se eu reutilizo a junta sabendo que pode dar um bo tô pensando uns inscritos aí me deram os conselhos e tal enfim é um papo pra outro a influir de freio olha de motor olha de motor não vou usar mais motor me desculpem gente não tô falando mal da marca mas eu não vou mais usar motor usar o shell enfim os motivos ao longo do tempo que eu vou passando para você então esse vídeo foi só para atualizar a geral né pedir que tem um pouco de paciência desculpe aí a forma que eu vou gravar os vídeos mas é preciso as condições hoje não são favoráveis para eu fazer um negócio podre de chique para você é um super fazer um vídeo são massa a câmera tal não vai rolar não e aí